Estamos de volta com o papo de redação e como eu prometi, vou mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores do meu home office. Está um pouquinho bagunçado, a câmera vai tremer, mas olha só, esse cantinho aqui de casa virou o meu home office. Como eu fico com medo das coisas me deixarem na mão e eu não consegui trabalhar, então eu estou com dois notebooks, estou com esse aqui, estou com reserva, estou com lápis, caneta para anotar as coisas à mão também e não perder. Ao todo, eu fico com três telefones ligados ao mesmo tempo. Tem hora que os três tocam simultaneamente, cada hora um assessor falando em uma informação. É o desafio para conseguir saber as informações das mais de 60 cidades da nossa região. Tem sido um desafio profissional, mas também um desafio pessoal, porque aqui em casa, por exemplo, o Samuel, a gente se reveza. Uma hora ele sai, uma hora eu saio, a gente tenta o máximo possível evitar ter que sair de casa, ficar realmente em isolamento, que é o que as autoridades recomendam, né? Augusto, você e a Bianca estão saindo de casa ou nada disso? Em primeiro lugar, eu quero dizer que o seu papel de parede aí é muito bonito, viu? Depois vamos fazer um arroba aí para a gente marcar a sua arquiteta, que eu conheço, eu sei quem que é, hein? É gente boa. Aqui, tem sido, tem muita piada na internet falando que o número de roubos, assaltos diminuiu e tudo mais, mas divórcios estão aumentando, nada disso, né, gente? É, tem o meu casamento tá tranquilo, graças a Deus, tá de boa. O que a gente proíbe mais de sair, a quarentena ou a Bianca? Ah, a quarentena. Não, a Bianca não pega muito meu pé de sair, não. Na verdade, ela tá doidinha para que isso tudo volte ao normal, né? E que ela possa trabalhar, enfim. Não, eu tô brincando aqui. Tá tudo tranquilo, podem ter certeza. Resumindo, gente, ela tá doidinha para ter sossego. Sim, é mais ou menos isso. Enquanto, Bianca. Eu tô sozinho porque meu filho mora comigo, né, o Pedro, mas como as aulas estão suspensas, eles cuidam do Cefete, estão tomatando saudade aqui, ó, pra você ver. Sozinho não tô, não, olha aqui pra você ver, ó. Aqui, ó. Ah, tá com a foto. É, olha aqui. É, lembrado, lembrado, sim. Pedro, Angélica, né? O outro Pedro que é meu gerro, gente. Olha, pra você ver, casou com a minha filha e do outro lado... Em breve vai ser vovô, hein, Cláudio? Não, vai demorar ainda. Do outro lado, a dona Hilda tem... Vovô, Cláudio. É, tem duas semanas que eu não os vejo, né? E a gente tem que respeitar esse momento, então tô evitando de viajar e tô aqui passando o tempo aqui, ó, com... Olha só que bom exemplo, tomando café. Dá pra acreditar nisso? Não, tem café aí mesmo, mostra aí. Eu duvido. Acabou, na verdade, mas é que ela tem aqui, ó. Acabou, vem colocar mais. Tá tudo aqui. Agora, a Denise é que deve estar sentindo falta, né, Denise? Porque eu tô sabendo que a família Guerra tá pra roça, tá pra aquele sítio, inclusive, que você tá precisando de convidar a gente pra ir lá depois, né? Ai, eu tô devendo, eu sei. É, eu tô devendo, eu sei. Acabar tudo isso aí. Eu estou há sete dias sem abraçar meus pais, por causa que a gente fica na rua, em contato com muitas pessoas. Foi um pedido meu e do meu irmão pra que eles fossem pro sítio, ficar lá um tempo de quarentena, tranquilo, sem contato com ninguém. Então, assim, é um aperto no coração, porque eu estou há sete dias sendo dona de casa, sendo repórter, fazendo todas as funções aqui. Sem minha mãe, sem meu pai, mas eu sei que é pro bem deles, né? Então, eles estão lá. E foi uma coisa que eu vivi também do outro lado, por parte do meu namorado. O meu sogro e minha sogra, vem aqui em casa, vem aqui em casa. Eu falei, olha, eu não posso ir, porque neste momento eu preciso ficar um pouco mais afastada. Vocês têm mais de 60 anos, são considerados grupo de risco. Então, quando isso tudo se normalizar, a gente volta a ter contato. E eles um pouco não entenderam, assim como os meus pais. Por que vocês estão agindo com excesso? Aí eu falei, antes ter excesso agora, do que ter culpa depois. Então, eu acho que é isso. Vamos fazer a nossa parte agora, enquanto podemos, enquanto temos essa condição. Se caso não tivesse o sítio pros meus pais irem, nem a roça pro meu sogro e minha sogra irem, ok, né? Ficaria todo mundo em casa, vamos agir com cautela, mas em casa. Mas já que tem essa opção, vamos fazer isso, né? Mas eu confesso que não é fácil ficar sem esse contato, que era diário aqui em casa e também muito aos fins de semana na casa do meu namorado. É uma adaptação, né, gente? É uma adaptação em todos os lados. Eu acho que, pra muita gente, é um certo sacrifício. Mas, eu vou te falar, eu queria fazer um sacrifício desse, de ficar uma semaninha na roça, né? Você não pode ficar naquilo lá da... Ô, Claudio, uma semana com galinhas, com cachorros, com pato, o que mais? Com a quarentena mais feliz. Eu me candidato. Vocês, candidatas, vou chamar vocês todos pra passar nem que seja um dia lá, porque todo mundo trabalha, nem que seja um fim de semana, pra gente ficar bem. Eu não sei se vocês se recordam, mas vocês estiveram lá no meu aniversário. Tava tudo diferente naquela época. Tá chegando, mês de abril, mês de abril. Eu não fui, eu também. E o Claudio também, aniversário dele, viu, pessoal? Olha, eu tenho que dizer pra vocês que a gente gosta muito de receber presentes, não é, Claudio? Ô, você gosta. É, inclusive... O meu é em maio, viu? Maio, mas vai demorar um pouco ainda. Pode mandar o nosso primeiro, né, Denise? Mas, é, vocês saberem, lembram... O meu é primeiro, depois o meu, e lá depois é o Ricardo. Inclusive, no dia que nós estivemos lá no sítio da Denise, não era o que é hoje, viu, Ricardo e Augusto? Depois a gente vai conseguir algumas imagens, porque agora não vai ter condições, mas na época que nós estivemos lá, já há alguns anos, teve até moda e eu até cantei, só que não. Já era bom naquela época. Diz que agora tá bom. Eu vou pôr a minha pra tentar dar uma palinha. Ô, Claudio, nessa semana de apertura intensa, e você começou o jornal na segunda-feira dizendo que tava sozinho no estúdio, tá um ritmo diferente pra gente também. O pessoal de casa deve saber que você é o atleta da TV, né? Tá pedalando quase todo dia. Tá conseguindo manter esse ritmo de atleta? Ou tá em quarentena também? Não, a Furiosa tá no estacionamento. A Furiosa, pra quem não sabe, é a minha bike, gente. Não tá dando pra pedalar. Apesar de que a orientação é que você pode fazer, né? Algum tipo de exercício ao ar livre, mas eu tô evitando sair. Não tô saindo, tô chegando da TV, tô aqui. Mas mudou mesmo, principalmente... Sabe de quem que eu tô com saudade? Eu tô com saudade do povo de casa também, né? A gente encheu a paciência dele, né, Augusto? Cadê o Cezinha? Cezinha! Primeira vez, a gente tá fazendo... Tá ficando eu e o Augusto, cada um no seu horário, sozinhos no estúdio, sem câmera, sem TP. Pra quem não sabe o que é TP, é o teleprompter que aparece lá o texto que a gente tem que ler. Não é tudo que a gente lê, né? Mas tem as informações lá. Então a gente tá sozinho no estúdio, né? Somos nós, a câmera, e você de casa. E sentindo muita falta do nosso parceiro Cezinha. Mas nesse momento é necessário. Vou falar em sentir falta, vamos fazer uma rodada entre nós aqui. O Claudio já falou do Cezinha, mas vou propor pra vocês, né? Se vocês tivessem que dizer uma coisa, que mais tem sentido falta nessa quarentena, o que seria pra vocês? Eu já começo falando que eu tenho sentido muita falta também de ir pra casa da minha mãe. Eu não moro com a minha mãe, né? Eu moro separado dela, mas tinha um contato muito diário. Eu ia pra casa da minha mãe várias vezes por semana. A gente tinha o costume de ficar lá comendo uma pizza, tomando um vinho, conversando até tarde da noite. O Samuel gosta muito disso também. E agora tem muitos dias que eu já não vejo a minha mãe. Preferi não ter esse contato diário com ela. E isso tá sendo bem difícil pra mim e pra você, Denise. Olha, Ricardo, pra mim, além do contato com os meus pais, de abraço e de também ficar perto, eu tô sentindo muita falta, sabe de quê? De ir num restaurante. Pode parecer bobeira ou pode parecer coisa pouco, mas quando a gente se isola, a gente tem vontade de estar onde outras pessoas estão, um ambiente que você gosta. Então, eu estou sentindo disso. Porque eu sou taurina e gosto demais de comer, sabe? Então, eu gosto de ir pra locais que tem comida. Então, eu tô sentindo falta disso. E uma coisa que eu senti falta esse fim de semana também foi da missa. Eu não fui à missa porque não teve, né? Foi cancelada. Inclusive, fica aí o recado, principalmente pros idosos. Não tem missa, não precisa se sentir ruim por causa disso. Faça uma oração em casa que tá tudo bem. Olha, eu tô sentindo falta... Beleza. Vai, pode ir. Ó, Augusto. Não, fica à vontade. Dois ou um. Ó, é... É... Eu tenho sentido... Aqui na TV eu tenho sentido falta muito do nosso almoço aqui entre os colegas, assim. Da turma que tá saindo da manhã e a turma que chega à tarde. Eu, por exemplo, almoço aqui na TV. É outro que também gosta de comer, não é, gente? Olha ele. É, graças a Deus. Visivelmente. Gosto dele. Então, eu tenho sentido falta desse contato. Eu até conversava ontem com o Reginaldo. Pô, a gente na hora do almoço, assim, a gente encontra, conversa, né? E ele não almoça aqui. Na verdade, o Reginaldo só fica beliscando o almoço nosso. O Claudio sabe muito bem disso. Ele almoça. Ele almoça. Ele pega um pouquinho de cadáver. Ele come o cadáver. Depois vai pra casa dele e almoça lá também. A gente não estica agora. É. Ele sai daqui bem satisfeito. Mas não satisfeito, almoça em casa. É... Então, assim... Eu tenho sentido falta aqui na TV desse contato que a gente tem bem próximo na hora do almoço, pessoal. A gente tem sentido falta... Eu tenho sentido falta disso. E, claro, o contato com a família faz parte. Uma boa ida... Uma boa... Um bom dedo de prosa no boteco que a gente gosta. Também está fazendo falta. Que é legal também a gente aproveitar o dia da bolsa aqui no TV Noves, que é muito bom. Ó, eu além, claro, da família, né? Dos filhos que estão lá em Lava da Prata, da mãe, dos irmãos, né? Que eu tenho duas semanas que eu não os vejo, conforme já falei. Estou sentindo muita falta das pedaladas, né? Andar alguns quilômetros aí. É... É muito bom, gente. Nossa, é algo, assim, muito prazeroso. Você estar cada hora num lugar. E era isso, né? Meus finais de semana, minhas tardes, por exemplo, trabalho de seis até uma. Aí pegava a bicicleta, por exemplo, aqui em Divinópolis, ia em Carmo Cajuru, São Sebastião do Oeste, Irmida, conhecia alguns lugares bacanas, Lagoa da Prata. Mas eu tenho fé que daqui a pouquinho a gente vai estar com tudo isso aí de volta. É isso? É isso aí, pessoal. Então agora é a hora de dar tchau. Foi ótimo esse bate-papo com todos vocês. Eu adorei. Estaremos juntos de novo. Continue assistindo a TV Alterosa com todas as informações sobre coronavírus e também outros dados de toda a região. Sobre crise, sobre iniciativas e tudo mais. Uma boa noite pra vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Abraão. Tchau.